Foi realizado no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IEMA de Bacabal, uma ação voluntária de saúde cardíaca, a Coração em Dias. Organizada pelos médicos Leandro Jardim e Cícero Neto, a iniciativa visou proporcionar consultas cardiológicas e exames de eletroencefalograma a 30 pacientes da comunidade local. A comunidade de Bacabal se reuniu aqui no IEMA para aproveitar essa oportunidade de cuidado cardíaco. Os médicos Leandro Jardim e Cícero Neto dedicaram o seu tempo e conhecimento para realizar consultas detalhadas avaliando a saúde cardíaca dos pacientes. Com o apoio total do deputado estadual Roberto Costa, a ação Coração em Dias representou um esforço conjunto para garantir que a saúde cardíaca da população fosse uma prioridade. A ação demonstrou como a colaboração entre líderes locais e profissionais de saúde pode fazer a diferença na vida das pessoas. Lilian, hoje você veio trazer a sua mãe para participar dessa ação que é o Coração em Dias. Qual é a importância de ações como essa aqui no bairro? Isso, e a gente está muito feliz de poder estar aqui, né? E, de certa forma, um consentimento de gratidão. E eu acho muito importante essa ação porque é uma ação voltada para a comunidade carente, né? No caso, no outro bairro aqui da Vila Pessoalano. E é muito bom ver a preocupação, né? Tanto do Instituto Coelho Dias, como da Pitágora da nossa faculdade. E também o deputado Roberto Costa, que também está dando esse apoio moral, né? E toda essa assistência que nós estamos precisando nesse momento. Então, para nós, está sendo muito bom poder participar e ter essa oportunidade. E sem falar que veio bem a calhar. Que a minha mãe já estava precisando mesmo, estava no prazo, para estar fazendo esse acompanhamento, né? Saber como está a sua saúde. E isso é muito importante. Dona Clarinda, hoje a senhora aproveita essa oportunidade para vir também fazer uma consulta, avaliar o coração, né? Para ver como é que está? Eu, justamente. Mas eu não sinto nada no meu coração, não. Graças a Deus, até o dia de hoje, não. Mas é importante vir fazer avaliação, né? É importante, por causa da minha idade, né? E eu trabalho muito. Você pensa que eu não trabalho, mas eu trabalho. Você tem quantos anos? Quantos anos? 81. Eu completei 81 em agosto. Mas está sempre, tem que ter uma oportunidade de vir fazer um check-up, para ver como é que está a saúde. É. Hoje é um dia importante para vir também aqui, para avaliar. Está certo. Eu quero aproveitar as oportunidades mais perto, né? Porque aqui, daqui lá para a minha casa, é só dar um pulso lá, né? E para mim, para a rua, para vocês, eu pagar uma passagem. Como é que a senhora vê essa atitude dos dois médicos que estão aqui fazendo essa avaliação, consultas, totalmente de graça para a comunidade aqui, totalmente de graça para a comunidade aqui do mutirão? É, gente. É importante, né? Enxergar os pobres, os idosos, menos uma vez no ano, né? Porque isso aí não tinha que ter uns tempos, aí parou, né? E agora começou de novo, mas é muito importante isso aí. Eu estou achando maravilhoso, né? E tenho até que agradecer, né? Principalmente o seu Roberto Costa, que já me fez um grande favor uma vez, entendeu? E ele sabe quem eu sou. E eu agradeço a Deus em primeiro lugar, a ele e todos vocês, todos que estão cooperando, né? Para essa ação acontecer, é tudo de bom, porque a gente, no momento, a gente nem pode pagar, né? Uma consulta dessa, exame e tudo mais. E eu estava, semana passada em São Luís, e até passei mal lá, do meu coração, né? Eu disse, ai, Jesus, deixa eu morrer aqui não, deixa eu voltar para acabar o primeiro. E aí, cheguei aqui, a menina me ligou, disse, olha, tem uma consulta sábado lá, tá, tal. Diz, ai, eu aceito, eu topo. E foi maravilhoso, é assim que eu estou aqui. A senhora aproveitou a oportunidade e já veio fazer a avaliação? A oportunidade, já veio fazer a avaliação, né? Porque não é fácil. Qual a nota que a senhora deixa aí para os médicos, cardiologistas e também para o deputado? Nota 10, para o deputado nota 1.000. Obrigada. O deputado estadual Roberto Costa desempenhou um papel crucial no sucesso desta ação, fornecendo recursos, suporte logístico e mobilizando a comunidade para participar. Seu comprometimento com a saúde dos habitantes de Bacabal é uma demonstração de como a liderança política pode ser uma força positiva na promoção do bem-estar da comunidade. O projeto Coração em Dias é um projeto inovador na região, é um projeto que tenta abranger a população de Bacabal e também da região com atendimentos cardiológicos especializados, né? Os pacientes que, às vezes, não têm condição ou têm muita demora nos atendimentos, a gente vai gerar esses atendimentos aqui de forma gratuita, contanto que ele sai com uma medicina de qualidade, um atendimento de qualidade. Além disso, a gente vai ter alunos também da Faculdade de Pitágoras de Medicina que vão participar e isso também vai enriquecer o aprendizado deles. Como que você vê o apoio total do deputado estadual Roberto Costa nesta grande ação? O deputado Roberto Costa foi de suma importância nesse projeto. Sem ele, a gente não teria conseguido o espaço, a organização do projeto, né? Então, ele foi uma peça fundamental e a gente queria aqui, já de antemão, agradecer todo o apoio que ele está dando para a gente. Doutor, quais são alguns passos simples que as pessoas podem seguir para manter o coração saudável no dia a dia? Primeiramente, ter um bom acompanhamento. A gente sabe que as doenças cardiovasculares são as principais casos de morte no mundo, mas uma alimentação saudável, sem frituras, diminuir a concentração de sal, porque isso aumenta o risco de pressão alta, né? Hipertensão e fazer atividade física. A atividade física é muito importante. Hoje, são 30 pacientes que vão ser atendidos aqui. E esses pacientes vão receber o quê? Exato. Além do atendimento médico, eles vão receber também medicações gratuitas, e também exames laboratoriais, exames de radiografia, também serão disponibilizados para eles, para serem ferramentas para ter um diagnóstico mais preciso. É um privilégio poder ajudar a comunidade, trazer uma saúde, um atendimento de qualidade para uma população que não tem acesso, né? Então, o principal objetivo é esse, trazer qualidade de vida, trazer o atendimento de qualidade, junto, para poder trazer uma qualidade para o paciente. Como que o deputado estadual, Roberto Costa, facilitou a realização desta ação voluntária? Qual o principal objetivo também do apoio dele? Não, foi fundamental. Sem ele, esse projeto não seria possível, né? Ele pôde ajudar a gente todo na parte de estrutura, na captação dos pacientes, para a gente poder estar com eles hoje presentes aqui. Sem o apoio dele, essa ação não seria viável, né? Então, Torre, qual a mensagem que você deixa para as pessoas sobre a importância de cuidar da saúde cardíaca e manter o estilo de vida saudável? Não, isso é fundamental, né? Não só as medicações, a gente escuta muito isso, mas o principal tratamento é a qualidade de vida, através da atividade física, o controle alimentar, né? Então, isso é fundamental. Não adianta a gente só passar a medicação se o paciente não seguir essa qualidade de vida, não vai adiantar muita coisa. É uma ação importante, né? Porque nós sabemos que as doenças cardíacas, né? As cardiovasculares, elas ocupam o primeiro lugar de óbitos, né? É uma ação de morte no país, sabendo que morrem mais de 500 mil pessoas por ano por doenças cardíacas. Então, é uma ação, né? Levando à comunidade. Por quê? Porque muitas das pessoas não têm acesso a esses profissionais, com grandes, excelentes profissionais, são os cardiologistas competentes. Então, é uma campanha importante para a população, cuidando da saúde do Bacabalense. Então, é uma campanha bonita, é um projeto bonito, né? Do deputado junto com a faculdade e dos cardiologistas, do doutor Cicero Neto e do doutor Leandro. Eu vejo como um grande, um prognóstico muito bom. Por quê? Porque a saúde vem em primeiro lugar, né? Nós temos Deus, nós temos a saúde. Então, quem tem saúde tem tudo, né? Então, essa é uma oportunidade para levar a saúde à população carente, né? Para esses bairros aqui de Bacabal. Para a gente é importantíssimo, até porque a gente está fazendo um diferencial enorme, acredito, nas comunidades. A importância é que tem essa ação para a comunidade, porque a gente sabe que as comunidades não têm muito acesso à informação para a saúde e também acesso a essas ações de atendimento, assistência médica. Então, assim, nossos alunos estão dando esse suporte, nossos professores também. A gente é um projeto piloto, mas a gente pretende estender isso para as outras comunidades e a gente está com muita, muita, assim, expectativa que dê tudo certo e que a gente consiga replicar para as outras comunidades. Como você vê esta grande ação realizada pelos médicos cardiologistas, doutor Leandro Jardim e Cícero Neto, e o apoio também do deputado estadual, Roberto Costa? São nossos parceiros e a gente está muito feliz com essa parceria. E a gente pretende intensificar muito mais essa parceria. É de suma importância e é que agradecemos, primeiramente, a Deus, os colaboradores, as pessoas que são responsáveis por trazer esse belíssimo projeto para cá, que é a Faculdade de Pitágoras, juntamente com o IEMA e o nosso deputado Roberto Costa. Estou aqui representando e acompanhando de perto toda a consulta, os relatórios dos pacientes. Enfim, é um momento de alegria, eu digo, nada melhor do que prevenir. E o nosso deputado Roberto Costa, junto com Pitágoras e IEMA, fazendo essa diferença na vida dessas pessoas. Então, são profissionais de excelência. Aqui temos o doutor João Jardim, o filho do saudoso João Sobrinho. Temos também o Cícero Neto, que são dois cardiologistas renomados. Temos também a doutora Ivana, que é um excelente profissional. Então, estão sendo bem acompanhados para que possam fazer suas consultas e logo depois fazer seus exames e aí prosseguir com um tratamento que é necessário. Então, parabenizar cada órgão e agradecer principalmente ao nosso deputado Roberto Costa, que eu digo sempre que é o amigo de todas as horas, de todos os momentos.